Copa Norte de Natação no César em Manaus com participação da delegação de Rondônia. O professor Paulo Siqueira faz uma análise da participação da equipe de Rondônia depois de quase dois anos sem competições numa piscina olímpica. Então, Caetano e amigos do Esporte Amazônia, a participação da equipe da Aquática JBC no Troféu Orleans do Tupinambá Nobre foi muito, muito boa. Como vocês estão vendo aí, várias medalhas de ouro, prata e bronze. E é bastante salutar os atletas que estão competindo com outros estados, outras academias. Isso faz com que eles evoluam melhor e se motivem a treinar mais e, dessa forma, melhorar suas marcas. E a gente tem como destaque alguns atletas, né? O Lucas Oliveira Lima, nos 1.500 metros, ele está ranqueando entre os dois melhores do Brasil aí. Tem a Mainá Conceição Silva também, que bateu dois recordes da competição. Bateu o recorde dos 100 borboletas e dos 200 borboletas. Também está no top 10 no 100 borboletas nacional. E vários outros atletas, né? Isadora Monteiro, Carlos Eduardo, que se destacaram, né? Melhoraram suas marcas. E, para nós, é bastante importante, né? Renova as forças para que, em 2022, a gente possa voltar com força total os treinamentos aí. E, para nós, é muito importante, né? Obrigado.